É a sexta edição do encontro de ex-jogadores do Londrina Esporte Clube que brilharam na década de 70 e 80. Apesar de tantos encontros, parece que é o primeiro. As emoções se renovam a cada ano que passa, sempre com novas emoções. Lembra da Carol que ganhou uma cadeira de rodas motorizada no encontro do ano passado? Pois bem, as emoções não pararam por aí. Este ano foi a vez das crianças carentes do Jardim União da Vitória serem lembradas. Eles receberam lanches, sorvetes, bolas e tênis doados pela Secretaria de Esporte do Paraná. Nayara do Instituto União da Vitória, que festa bonita, né Nayara? Muito linda, estamos muito felizes de poder participar dessa festa e deixar ainda tudo mais bonito. Bom, o que é o Instituto União da Vitória? Conta pra gente. O Instituto é uma instituição social que atende aproximadamente 300 crianças no bairro União da Vitória. Lá nós atendemos de segunda a sexta e a gente proporciona atividades como futebol e muitos outros. Então, além do futebol, nós temos coral, taekô, capoeira, taekwondo, teatro, dança. E nós temos uma infinidade de atividades artísticas, de cultura, de esporte, de cidadania. Tudo voltado pra gente potencializar todas as qualidades que essas crianças e esses adolescentes têm. E o governo do estado participando dessa festa bonita aqui no VGD também, né? É verdade, Cebola. O governo do estado do Paraná, Ratinho Júnior, com esse projeto social da Secretaria de Esporte do Paraná, IPCE, tem feito essas doações pras crianças carentes. E você tá vendo aí o menino com tênis pra praticar o esporte, que é bastante importante. Através do secretário de esporte, o nosso diretor-presidente Hélio Virbisky, nós estamos entregando aqui em Londrina pra essa comunidade que tem mais de 80 crianças carentes da periferia, onde o governo dá essa assistência. Eu acho que as equipes e também as instituições de caridade teriam que ter um projeto e mandar pra secretaria que a secretaria resolve esses problemas dessas crianças pra elas praticarem o esporte. Não só o futebol, o vôlei, o basquete, o judô. E aqui em Londrina nós estamos fazendo isso também, através do secretário, que é o Hélio Virbisky. E aí, o que achou do tênis? Bonito. Prêmio bonito, né? Agora, joga bonito também ou não? Vamos ver, né? É. Esse é o Iago, né, Iago? Beleza, garotinho?